Olá, eu sou a Thalita Nascimento e estou aqui para fazer um convite muito especial para você, mulher. Dia 20 de maio eu vou ministrar um seminário sobre inteligência emocional e identidade espiritual aqui na Zona Norte de São Paulo. Neste dia, neste evento chamado Em Beleza Dentro, eu vou compartilhar tudo o que você precisa saber para resgatar, restaurar e transformar a sua autoimagem. Você vai entender como a sua autoimagem interfere na sua felicidade, nos seus relacionamentos interpessoais e também no seu propósito de vida. Então, se você quer experimentar um novo momento para a sua vida através da forma como você se vê, você é minha convidada para o Em Beleza Dentro, dia 20 de maio, das 10 da manhã às 18 horas. Este evento tem almoço incluso, coffee break incluso, material didático e algumas surpresas muito especiais que eu estou preparando com todo carinho para você. Quer fazer sua inscrição? Procure um link neste vídeo. O investimento é de apenas 100 reais, menos do que você gasta por mês no Unicure. E você ainda pode parcelar o seu cartão ou enxergue. Entre em contato comigo e verifique condições especiais para grupos. Qualquer informação eu estou à sua disposição. Meu objetivo é te ajudar a transformar a sua vida, os seus resultados e proporcionar muito mais bem-estar para você, de dentro para fora. Em Beleza Dentro, dia 20 de maio, espero por você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.